Me dá até uma gastura falar que eu sou rival desse cara. Olha a largura, mano. Olha só. Bom, salve, salve, rapaziada. Começando o vídeo novo pra vocês. Estamos saindo agora pra fazer o cardio. Vai fazer o cardio? O cardio eu vou, porque eu não vou treinar hoje, porque eu tô toda dolorida. Rapaziada, não vou julgar não, porque eu até comentei com ela que hoje tem gravação em São Paulo, lá na área 51. E o pessoal já disse que vai rolar uma tal da remada da morte e depois um treino de perna. Sendo que eu treinei perna no vídeo retrasado e a minha panturrilha eu não consigo nem esticar. Vamos só ver como é que vai ser lá. Eu espero que eles treinem posterior, inclusive, né? Mas enfim, tomei já os estimulantes. Inclusive, ó, acabou meu hot termogênico da Growth, vou pedir mais. Peçam esse hot termogênico caso, caso vocês não tenham problema com cafeína. Com essa parada de sensibilidade a cafeína e tal. Porque se a Beatriz tomar um desse, a Beatriz morre, velho. Morre? Morre, se não for do coração é de ansiedade. Enfim, rapaziada, vamos sair pro cardio, mais um dia começando. Card de jejum e eu vou deixar, obviamente, pra treinar lá na área 51, né? Vamos ver qual vai ser. E é isso. E é o xadão aí, rapaziada. E detalhe, ontem eu gastei, velho, três pau, trezentos e pouco, só com a moto. Dois oitocentos de pneu, mais esse manete que quebrou pra colocar o retrovisor que eu comprei o original. Porque eu fiquei com medo, rapaziada, de comprar o paralelo. Já aproveitei e comprei o original. Trezentos e lá vai, cacetada. Só essa peça aqui, ó. Isso aqui não vem não, tá? Isso aqui não vem. Quando chegar vocês vão ver que é só isso aqui. E o que mais que eu comprei? Comprei uma bota impermeável também, porque eu não tenho. E logo menos eu vou mandar pro Vagnão, pro Vagnão arrumar. Já tem um salve nele, ele aceitou. Eu ia fazer também as rodas, rapaziada. Porém, as rodas, além de comprar os raios que vai ficar em oitocentos e poucos reais. Ou melhor, quase mil, né? Tem mais trezentos que eu tenho que dar de mão de obra pro cara fazer a pintura. Então o Giorgiones vai esperar um pouco. Se tudo der certo, o Giorgiones faz a pintura do cubo, né? E também, não só isso. Tem muito mais coisa. Eu quero colocar as plataformas, ó. Aqui, ó. Eu quero colocar também o escapamento aberto. O JJ. Devagarinho, mas vai mexendo. Tava pensando aqui, né, velho? Nem com dez mil eu acho que eu faço tudo que eu queria fazer no xedão. Por isso que tem que ser aos poucos. Não dá pra ser numa pancada só, não. Porque os negócios são caros. Como eu falei, só essa peça foi trezentos e pouco. Eu olhei aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Quando ela caiu, lembra que eu falei? Tá funcionando normal os piscas. Porém, quebrou. Mostra de pertinho aqui, ó. Aqui no sol dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? Não sei se consegue ver que quebrou. Enfim. E aí eu tava ali analisando aqui. Banco. Eu gostaria de trocar o banco. Colocar um banco comfort. Alford. Eu gostaria de colocar os alfordes lateral, porém, em fibra. É caro. Gostaria de comprar uma viseira bolha pra quando fosse viajar, pra ficar confortável. Assim como as plataformas. Tem também o mata cachorro. Graças a Deus ela tem protetor de cárter, mas... Enfim. Devagarinho ela vai fazer. A graça da vida é essa, Jojo. A graça da vida é essa. Pelo menos eu tenho a motota. Pelo menos eu curto a motota. Curto a motota. Vambora. Nunca é isso. Finalizado, senhoras e senhores. O cara de hoje e a Beatriz, rapaziada, fica fazendo eu passar vergonha na academia, velho. Eu, eu, o Manson, ele fica cantando. Ele acha que ele tá em casa. Nem em casa eu gosto que ele faz isso. Ele faz isso na academia. Ela não vai dar um... Rapaziada, eu tô em jejum com 420 mg de cafeína no bucho. Clembuterol. Eu tô feliz. Eu tô cantando um zaca pagodinho. Camarão que dorme a onda leva. Rapaziada, eu tô desprezando o marido dela, rapaziada. Olha esse cheiro, cara. Olha esse cheiro. Dá vontade de chorar. Eu peidei. Pei do cheiro. Detalhe, senhoras e senhores. Agora eu vou deixar a Beatriz na mãe dela. Vou ficar sozinho. Porque a Beatriz vai trabalhar. E eu vou ficar só. E ó, eu tô falando em vídeo que é pra ficar registrado. A casa tá limpa e arrumada. Se eu chegar em casa e ela tiver uma zona, eu vou dar um soco, uma só pouca. Solitude. Seguinte, senhoras e senhores. Estou aqui na correria. Ó. Vou fazer, comer daqui a pouquinho. Já preparei as marmitas. Porque eu estou sozinho. A Beatriz não tá aqui. E a quem tá aqui em casa. A Bia sai e quem vem? Só chega pra cá, falta da luz. Já tá contra a luz. Explica pra rapaziada o que aconteceu com o Giovanni, mano. O Giovanni ficou doente. Ficou uma semana com febre, quase. E aí eu fui trabalhar em um show. Fui fazer o show das Faixas Rosas com o MC Davi e o MC Rian. Fiquei do lado da caixa de som. O tímpano não aguentou. E aí fiquei com febre de novo. Fiquei mais uns dias de molho. Resumo da história. E os projetos? Qual lado? Os nossos projetos. Ah, os nossos projetos. Não, estão rolando. Estão pra sair. A gente tava conversando agora, nesse exato momento, exatamente sobre isso. Então, é isso aí. Projeto... Projeto d'água pro vinho, né? Tem a UD também. Porque, enfim, rapaziada, isso tudo tem que começar a andar. Como eu disse, pra mim a notícia de não fazer mais parte da MIT é muito boa, porque eu consigo focar 100% na UD. e nós vamos focar, mas é que é diferente, né? Ser o patrocinado e ser o cara que tá fazendo o corre. Tem bastante coisa pra resolver. Você me deu essa bala de bola? Ou com uma bola na boca também? Bola na boca, Big. Mas é porque tem muita coisa pra resolver. E como a gente tá começando agora, mas eu acho que daqui o quê? Umas duas semanas, mais ou menos, já tem novidade aí. Já tem bastante coisa estruturada. Tudo acontece, quanta gente menos espera. Desde que a gente faça o nosso trampo, somebody loves. Uma coisa que a gente tá fazendo é trabalhar. É, isso aí. Deixa eu comer, rapaziada, que eu tô varado de fome. É isso, Giovaneira tá vivo. Saindo de casa agora. Sumindo, tudo bom? Filme, beijinho. Mano, oi, 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 tá gravando. Eu tava filmando já, como assim? Você me joga no... Ô, sou comprometido. Ô, na moral, eu tô puto com o Natan, mano. De verdade, eu vou se falar aí, o Guilherme. Eu olhei ele e agora eu lembrei. Fala na cara, mano. Mano, eu vou falar na cara, meu. Ô, de verdade. Ramelão. Primeiro, primeiro não, o segundo, acho, sei lá. Mas enfim, uma das primeiras vezes que a gente tá indo lá, ele vai treinar e me deixou peso no aparelho e recebeu uma bronca. Fazendo essa vergonha aí. Você tem que entender, tem que entender o meu caso, pô. Eu tava ali fazendo os exercícios, bugando a academia. Ah, entendi. E aí, peguei, tipo, me distraí, mano. Do nada, eu tô assim, de boa, passou o Léo Stronda do meu lado. Ah, entendi. Aí eu fiquei sem reação. Na hora que eu fui perceber, eu acabei esquecendo o pelo lá. Mas depois eu fui e tirei com... E ainda pedi desculpa pro cara. Então você tá dizendo que a culpa é do Léo Stronda. Não, eu não tô falando que a culpa é dele. A culpa é minha, de falta de atenção. Mas me distraí ali. É, o motivo foi ele. Então tudo bem, tudo bem. Uma vez eu acho que tá perdoado, né? Não faz parte, vai. Uma vez eu acho que pode, né? Nossa, na hora que ele me falou isso no carro, eu falei, mano... Eu cheio de medo de dar mancada, tá ligado? Aí eu levo um convidado e ele... Nossa, enfim. Vai com nós hoje. E o Mano Atan tá salvando nós. Mas é isso, vamos embora? Ele não vai, porque a regra lá é que eu só posso levar uma pessoa. E aí eu fico com medo de levar outra pessoa e os... Né? Regra é regra. Mas enfim, é. A gente segue regra aqui. Esse é o ponto. Seguir a regra. E o shape? Eu quero saber do shape. Ah, o shape deu uma leve murchada, porque eu fiquei doente, né? Você ficou sabendo. Mas tá voltando já. Mas não desistiu não, né? Lógico que não. Onde ele for ficar no nosso projeto, então? Fala que os bagulho tá louco. Mano, tá top, velho. Tá vindo muita coisa boa, velho. Até o final do projeto a gente ainda tem que voltar também lá na mansão pra eu fazer um treino decente com o Gohan. O que eu falei? Não, decente. Eu não, a pô, treinou pra caramba. Eu falei pro Max. Vocês estão falando, mas ninguém sabe. Não saiu esse vídeo ainda. Não adianta nem explicar. Vambora, vambora. Tô dando spoiler. Rapaziada, é um treino aí que eles fizeram entre os naturais. Vocês vão ver. Aí, senhoras e senhores, finalizadas as gravações de hoje. E hoje eu fui batizado na remada da morte contra... Na moral, me dá até uma gastura falar que eu sou rival desse cara. Olha a largura, mano. Olha só. Quantos quilos, Pander? 9,10. 10 quilos a mais que eu faço. Tô saindo. Tô saindo. Enfim. Tá feliz, rapaziada. Mano, tá passando filme na minha cabeça, meu céu. Eu tenho que te falar isso, pai. Por quê? Porque lá pra 2016... Não, 2017, 2018. Lembra como se fosse hoje. Você entrou num projeto pra colocar o shape. E, tipo assim, eu já te acompanhava. Entendeu? E, tipo assim, assiste aos seus vídeos. Uma cena que eu lembro muito, acho que você vai se recordar. Quando você entrou dentro da academia zoando. Pô, eu sou famoso, palmo no Instagram aqui. Acho que você vai se recordar. Foi a partir desse vídeo aí que eu falei. Caramba, que da hora. Que motivação. E hoje, eu tá no mesmo time que você. Tá treinando com você. A gente não tá nessa rivalidade, né? Não. Somos amigos. Mas de tá, pelo menos, passando um pouco do meu conhecimento. Né? E um pouco disso aqui pra você dar o seu máximo. Pra mim tá sendo uma honra. Tá? E gratidão imensa aí por isso. É minha, gatão de coração mesmo, mano. É o que eu falei pros caras. É ruim pra eles ter que conviver comigo que sou o menor. É bom pra mim. Porque quando você é o menor e só convive com gente grande, você cresce também, né? Então é basicamente isso. Águia. Voa com a águia. Lembre-se disso. Então, se inspire e nos melhores. Sempre. Que assim você chegará muito longe. Hoje eu tô aqui, cara. Eu te garanto que amanhã ou depois eu vou estar lá em cima. Sabe por quê? Amém. Eu coloco Deus em primeiro lugar sempre. Amém. Eu nunca troco minha fé. É... Aquela abundância de fé que eu tenho em Deus por nada. Amém. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Peça sabedoria. E dá o seu máximo. Por quê? Vou te falar uma... Vou te falar... Fazer um... Falar uma palavra pra você aqui de motivacional que é real. Academia é como se fosse a vida. Você sofre, machuca, dói. Mas se você continuar, no final você tem resultado. Como na vida também. Se você for persistente nos seus sonhos, correr atrás, um dia você chega lá também. Então, é isso, meu. Hum... O que vocês acham, Jojo? Tá melhor? Melhorou? Ah, verdade. Antes de mais nada, olha a chuva. Olha a chuva. Pois é. E eu peguei essa chuva, mas volta amanhã, porque tá saindo vídeo todos os dias. E o Jojo está filmando o dia de hoje. Eu acabei de chegar no carro de jejum. Fui fazer o carro na academia de moto. Não levei capa de chuva e tomei essa chuva. Mas isso é assunto pro vídeo de amanhã. A questão é, rapaziada, cheguei morto de cansaço de sampa. Mas acima de qualquer coisa, a minha lombar, cara, tá doendo tanto por conta da remada da morte. E assim, a Growth tá de sacanagem comigo, né? Eu vou ter que... Mas apesar de que, rapaziada? Eu acredito que isso seja bom pra mim. Melhor pra mim do que pra eles. Que é o seguinte. Eu sou o menor do time da Growth, né? Eu sou o menos forte, vamos dizer assim. Só que isso é bom, porque quando você anda com pessoas que são melhores do que você, a sua tendência é evoluir. É melhorar. Então eu tô tirando dessas experiências justamente o aprendizado de evoluir, de melhorar. E, rapaziada, o Panda me humilhou, basicamente. Eu fiz... Mas tudo bem, que a primeira... Vocês vão ver o vídeo, porque quando sair da remada da morte, eu fiz a primeira sem repetições com 40 quilos. Quase morrendo, a pegada não era nem as costas que tava falhando, era a mão que tava falhando. Aí depois colocou o strep, double, 80 quilos. Depois, double, mais 40 quilos. E, rapaziada, minha lombar tá gritando. Mas, independente de qualquer coisa, muito feliz que as coisas estão dando certo. Isso, mais uma vez, graças a vocês. Muito obrigado de todo meu coração. Inclusive, vai tá passando aí agora a rapaziada que compra na Golf com o cupom do Joe Joe. Muito obrigado, porque, rapaziada, isso é colocar comida na minha mesa, velho. Como eu sempre falo pra vocês. E vocês não têm noção da real gratidão que eu tenho por vocês sempre me apoiarem. Nos últimos vídeos, eu tenho desejado bastante felicidades por tudo que tem acontecido... E por tudo que está acontecendo. E vocês não sabem o quanto que eu fico feliz de ver vocês felizes. Eu não canso de falar isso aqui no canal. Isso tudo graças a vocês, como eu sempre falo. Porque, de fato, é o meu trampo juntamente do apoio de vocês, né? E é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Volto amanhã, porque, como o Joe Jones avisou, tá saindo um vídeo todos os dias relatando a minha preparação. Que agora, decidido, 17 de dezembro, no Favela Classic, contra o Panda, contra o Cavalo, Tenente Breno e malandragem. Mas o meu time tá forte também. Tanto que o Carverninha ontem me passou uns bizus, me passou uns toques, uma dica. Vou evoluir muito, rapaziada. Anota o que eu tô te falando. Vou evoluir. Sambarilove. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho